Oi galera, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês os meus recebidos da loja New Dress Eu recebi essas coisas deles faz um bom tempinho já E provavelmente vocês devem ter visto alguma coisa em alguma foto anterior minha aí Como elas foram enviadas em pacotes diferentes, elas demoraram bastante pra chegar Então foi por isso que eu não tinha gravado o vídeo antes E pra minha sorte nenhum dos pacotes foi taxado, então obrigado a Receita Federal E o mais legal é que nessa loja é tudo muito baratinho e tem muita variedade de coisas E ela é uma loja internacional também Eu sei que vocês têm me pedido pra fazer vídeos mostrando os recebidos de lojas do Brasil Só que infelizmente nenhuma loja do Brasil assim me patrocina e dá sempre me enviando coisas Como essas lojas que eu faço vídeo Mas se você tiver uma loja e quiser anunciar aqui, manda um e-mail que vai estar aí embaixo Então eu vou começar mostrando as coisas pra vocês e tem várias coisinhas legais E eu espero muito que vocês curtam Vamos lá conferir? Então a primeira peça que eu recebi foi essa Esse corset aqui, que eu acho que ele serve mais como um cinto mesmo Eu acho que tem um nome pra isso, mas eu não sei Então eu vou dizer que ele é um cinto corset, me julguem Eu não sei como é que se diz E ele é de couro E eu imaginei que ele fosse bem menorzinho Aqui não tem mais como ajustar Essa parte aqui é pra frente Ele não tem mais como ajustar, não tem como deixar mais esticadinho assim Pra deixar mais acenturado Sabe? Na verdade é pra isso que ele serve Pra deixar mais acenturado E atrás aqui ele abre E o máximo é isso daqui Eu não falei direito, mas o máximo é isso daqui E ele não me deixou acenturada E o problema é que ele era do tamanho único, entendeu? Então não tinha muito o que fazer Foi uma peça que eu gostei bastante Que dá pra combinar com outras peças, como vocês podem ver É mais pra ela dar um destaque na peça sem graça Que eu estou por baixo, né? Então é só pra dar um detalhe Eu vou usar ela mais pra dar um detalhe Nessas peças assim, que não tiverem graça Ela é de couro sintético E isso daqui é um elástico, sabe? Isso daqui vai esticar O que eu achei bem legal também A próxima peça é essa legging aqui A veludada Ela é azul e tem várias cores dela lá no site também Eu tenho inclusive, eu acho que três cores dela Eu tenho uma vermelho vinho Eu tenho uma bege Eu também tenho uma preta E agora eu tenho azul Então eu achei ela bem linda E no corpo ela fica bem legal Eu gosto bastante dela porque ela é bem quentinha E também porque ela é muito bonita Vocês podem ver que ela tem detalhes assim Bem legais Ela é muito baratinha Então por isso que eu tenho várias, sabe? Então é uma peça que eu gosto bastante Eu acho que ela fica bem legal no corpo Eu acho que ela é bem quentinha Então é tudo de bom A próxima peça, gente, é uma calça Saruel Gente, eu falei uma vez que eu jamais usaria calça Saruel Mas olha só, né? Eu fiquei com vontade de testar E aí eu recebi essa daqui E eu achei ela bem legal Sério Eu uso muito essa calça Muito mesmo Eu uso ela pra ficar Eu uso ela pra sair Eu uso pra tudo Pra qualquer ocasião Ela tá batida já Como vocês talvez consigam ver aí Mas é porque eu uso muito Porque eu gosto muito dela Sério E eu acho ela bem confortável Extremamente confortável Ela é de algodão E ela tem alguns desenhos aqui de símbolos Que eu não sei muito bem o que significa Mas eu gostei deles Então Fiquem à vontade aí pra julgar O que vocês acharem que seja A próxima peça é esse kimono aqui Todo florido Eu achei ele bem fofo Ele fica bem soltinho no corpo Eu ainda não pensei em alguma peça Pra combinar com ele Mas provavelmente eu combine com alguma coisa coloridinha Já que ele é bem coloridinho E como vocês podem ver Ele é bem transparente Então ele não é uma peça assim Que esquenta E tudo mais É só pra dar um detalhe mesmo E atrás ele é assim E ele tem essa manga aqui Com franjinhas Eu achei isso bem legal E ele é bem lindo também Eu fiquei apaixonada por ele Desde que eu vi lá no site A próxima peça é essa bolsa maravilhosa Pink Que ela é toda invernizada Eu achei ela linda Desde que eu vi também lá no site Porque ela é realmente muito linda, gente E ela é toda durinha aqui, ó Aqui dentro Ela É assim Não sei se vai dar pra vocês verem Mas tem um negócio aqui pra separar E tem esse lado aqui Tem esse lado aqui também Pra colocar as coisas E ela também vem com uma alça Pra você usar a longa também Aí tem esses negocinhos aqui Pra você colocar ela pendurada Mas eu prefiro usar Como uma bolsa de mão mesmo Eu acho mais confortável Assim pra mim Eu nunca costumo usar bolsa Tipo De lateral Assim Eu acho meio Sei lá Eu acho que fica Eu acho que fica bem mais legal Usar ela assim na mão mesmo Ela tem alguns detalhes aqui em dourado Que eu também gostei bastante Desde que eu vi ela no site Realmente eu achei ela muito Perfeita Então eu super curti ela Tem essa bolsa aqui também Que ela é nude Mas ela é um nude Mais creme Se eu não me engano Lá no site Ela tem na cor preta também Que é muito bonito E ela tem esses detalhes aqui De renda Eu achei isso muito lindo E ela é mais espaçosa que a outra Ela tem esses negocinhos aqui Que são só detalhes mesmo E aqui atrás Ela tem o zíper Com o bolsinho E dentro ela é bem espaçosa Ela é bem molinha E também vem com uma alcinha Nela Então ela é bem espaçosa Eu ainda não tive oportunidade De usar ela Mas com certeza Quando eu souber como usar Eu vou usar muito Infelizmente ela não vai combinar Com qualquer um look Porque ela é mais chique Assim sabe Não é tão pro dia a dia Inclusive Ela não vai combinar Com todos os meus looks Principalmente com aqueles Mais gótica e emo A próxima peça É este óculos aqui Que ele é vermelho Lógico que é vermelho Gente Não me digam que é vermelho Eu tava louca Pra um óculos vermelho Eu não tinha nenhum óculos vermelho Aí eu investi em um Eu achei ele muito legal Porque ele é bem baratinho Bem baratinho mesmo E tem dele de várias cores E eu também gostei bastante Do modelo dele Porque ele é bem legal E ele não é aqueles óculos Tipo porcaria sabe Ele é mais estilo retrano Não sei se vocês perceberam E ele aqui tem detalhes É Emprateado Isso eu achei também bem legal Porque ele não é tipo Um óculos mal feito sabe Então eu curti bastante E arrasei E as últimas coisas que eu recebi Foram estes pinos Para alargar E eu tinha pedido estes pinos Lá no site Na época que minha orelha Ainda era alargada Só que aí eu parei De usar alargador gente Então nesse kitzinho aqui Ele vem uns Eu acho que vem uns 10 pinos Ou mais Eu vou mostrar pra vocês Como eles são E eles são bem legais Pra você que tá começando A alargar sua orelha Assim Ele vai do 1.3mm Até 10mm Então tem vários pininhos assim Desde o mais fininho E ele vai engrossando sabe Então é por isso que é legal você Você comprar um deles Pra começar a alargar sua orelha Em vez de ficar enfiando objetos Que você mal conhece na sua orelha Esse daqui Que é o maior Que é o de 10mm Então você vai colocando na orelha Inclusive Teve uma época que eu tava usando ele Não sei se vocês já viram É mais estilo tribal assim Mas eu acho que a principal função dele É alargar a orelha Não ficar Assim pra você ficar exibindo sabe E o legal dele É que ele tem essas borrachinhas assim Ó Então você vai colocar ele na orelha E ele não vai ficar saindo sabe Não vai ficar caindo Então na época que eu tava usando Ele não ficava caindo Porque tinha borrachinha atrás pra segurar Então eu achei muito útil E eu acho que vale muito a pena comprar Se você tá começando a alargar a orelha agora O mais legal gente É que é muito baratinho Eu acho que se você for comprar Tipo um por um Assim Eu acho que você vai pagar muito caro Então eu acho que é muito Mais montajoso você comprar um kit Que vem com um monte E é isso galera Essas foram as coisas que eu recebi da New Dress Eu adorei tudo que eu recebi Inclusive eu tô usando muito já as coisinhas Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou deixar o link de todos os produtos Na box aí embaixo na descrição Se vocês gostaram Não esquece de clicar em gostei aí embaixo Pra me ajudar E se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito Um grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo